E ele, João Lourenço, aquelas perguntas, por exemplo, muita gente que acha banal, está satisfeito de ser nosso presidente? Aquilo é no sentido pejorativo. Se ele mesmo está satisfeito, significa que está mesmo a medida, ele está mesmo a agir no sentido de satisfazer o povo angolano, no sentido de garantir o bem-estar do povo. Será que realmente com João Lourenço o povo vai ficar satisfeito? O povo vai recuperar as três refeições do dia, o pequeno almoço, o almoço e o jantar, sem falar dos lanches? Será que os nossos filhos já vão ter escolas com dignidade e com facilidade? Será que as propinas já vão baixar? Hoje mesmo a escola do Estado diz que não se paga, aí se paga até mais do que nos privados. A todo momento vem papá, na escola pediram isso, pediram 500, pediram 1000. Será que é assim que vamos nós viver? É a vida que vamos levar? Por isso, nesta entrevista, o João, eu até, se o João Lourenço não desse essa entrevista, essa conferência de imprensa coletiva seria melhor. Quem vai estragar o João Lourenço é o secretário dele para a área de informação. O Luiz Fernandes é meu colega, conheço Luiz Fernandes, parece até que eu sou mais velho dele na informação, são os meninos que vieram depois de nós, ele veio de Cuba, onde estudou. Conheço Luiz Fernandes e o outro Rabelais, são elementos, é o outro lado de uma mesma moeda que Rabelais. Com Luiz Fernandes, temos também o Grecima, entre aspas, lá na presidência.